Ah, o gameplay é elevadíssimo. É elevadíssimo. Quantas vezes eu morri? Olha aí pra mim. Nove, mais vinte e sete. Mais vinte e sete. Bora, rapaziada. Nove vezes três, vinte e sete. Eu acho que os caras vêm de invadir. Flash e Johnson. Flash e Irelia também. Se liga, o eco deu B. Ele vai fazer o head e vai entrando o meu bloco. Tá lá. Eu dei o cara dele. Eu não consegui smitar o minion. O Kevin já tá aqui agora. Vou pegar pra você. Dezlo, dezlo. Correu. Pega a kill? Não, não. Pega pra você. Eu posso pegar pra você. Eu vou matar o Heimer para isso. O Heimer? A gente tem 9 kills, eu participei de 8. Não sei. Não sei lá. Caralho, mano. O cara... Foi brigar, mano. Mano, eu achei que eu tinha o quê, velho? Caralho. Agora meteu... Facinho, mano. O que é isso? 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 Você tem que pegar a sua força. Voltou? Oh, não sei. Ah, não sei. Não vou pegar os 3. Caralho, já pegaram os dois. O que é isso? O que é isso? Essa eu queria Essa aqui eu sou muito giga Eu dou o mestre e tiro azeite Pra conseguir Esse piranelha bateu Ah, tem isso aí Ah, meu Deus Ah Bracha o robô Já atrás Me matei Me matei Jogão hein fi Pior que eu ainda vou ter que pagar umas 24 flexões Pior que todo jogo eu morro Não é um retardado Tem um jogo que eu não me mato Eu nunca morro, eu me sacrifico Essa é a parada Só pega ele É isso que eu gosto velho, é isso que eu gosto de fazer Porra de ficar Parece bem justiça de sair mesmo É um counter play muito bem de ficar É velho Eu sou um assassino velho, é igual o dead Entende? Viu o assassino? Olha, pegou a deixe É babulho doido Eu entendo porra nenhuma que esse sidoka fala Eu também não Eu vou mudar Mas essa é a vibe da música dele Precisa de um tradutor velho Eu sou brasileiro pra entender Pega aquela ilha ali Tá tankando, será? Pega aquela ilha ali Tá tankando, será? Acho que não Pega aquela ilha ali Acho que a Diana tank em Acho que a Diana tank em O T-Nog E aí, parte o barão E aí, parte o barão Já roubou E aí? E aí? E aí? E aí? Pega aquela ilha ali Pega aquela ilha, cara Ah, eu não consegui ultar, velho. Nossa, é isso aí que você gosta, né? É, velho, eu acho que isso aqui é o que torna o load da hora. É você. Ó, tá vendo aqui, ó? É isso que torna o load da hora, velho. Mas a gente ainda vai correr risco de perder isso aqui, sabe por quê? O cara é só um troll pra caralho, velho. Perder esse jogo vai ser muito triste, velho. Vai morrer 10 vezes, velho. Eu tenho que pagar 30 flexões ainda, velho. É da flash. Não é game, será, velho? É game, será, velho? O tanto desse vídeo vai ser pegando 30 kills no chat, e descansando. Acho que os editores gostaram de mim, mano. Toda hora tem vídeo comigo lá, a gente joga uma vez no cara, sei lá, duas semanas, tem sempre isso. É game estranho elevado, né, velho. Não era que o cara pingou pra eu sair, velho. Não era que o cara pingou pra eu sair, velho. Neste. Pô, dá pra ele estar. Pô, agora é ele. Vamos lá. Meu Deus, né, Irelia, velho. Vamos lá. Trinta e três kills, velho. É o número de flexões que eu tenho que fazer, né. Vou andar só trinta e três kills no YouTube. Vídeo assado pro YouTube. Shhhhhh. Na moral, eu só saí da... Eu só vou dar kill e alguém se tiver quatro honras aqui, velho. Acho que... Não, não é possível que os caras me odeiam tanto no Rael, os pau play, a ponta de... É isso, velho. O Lucien e o... E o... E o... Caralho. Rise tão duro e um honrou o outro. Vamos ao deflexão. Eu perdi na barriga já, hein, velho. Aqui nós costamos fibra... Caralho. Tá saindo da jalumonstro. Cheipado e top 10. Essa season promete. Ae, rapaziada. Já estamos no top 65, hein. Falta pouco pra bater a meta. Mas essa meta aqui... É uma meta merda. Top 10 pra mim no começo da season, não é nada. Top 10 e acima de 1k de PDL